Música Solta o braço, tá cansado o norte-americano 14 segundos, cotovelada giratória sensacional Nocautasso Bruno Ruki Um dos nocautes mais lindos da história Cotovelada giratória O Stoltfus foi pro lado, o norte do outro Sem pai, sem mãe, sem alma O juiz já interrompe Que coro, que luta Que categoria de novo Uma cotovelada giratória Um dos highlights mais bonitos Igor Ribeiro Que nocaute sensacional Do Bruno Ruki Uma cotovelada giratória Que acabou com a luta do finalzinho do primeiro round Que atuação do brasileiro Eu sabia de você Te empolga o Bruno Ruki E nocaute Fica pra história Para a história, Cezão Mas conseguiu nocaute arrasador Faltando nove segundos do primeiro round Para acabar, Cezão Brilhante a atuação de Bruno Ruki hoje Perfeito, né? Já tá no ranking da divisão Só que ele falou, né? Você citou muito bem Ele fez questão de prestigiar ali a evolução Thai, né? Que é a academia dele Estava com o Bruno Blindado atrás Poderia ter falado o nome de Chris Weidman também, né? A gente viu toda aquela polêmica com o dedo no olho Com o Bruno Blindado Por que não ter essa revanche Aquele pupilo tendo a oportunidade também de vingar o mentor Poderia ter chamado também, Cezão Mas acho que tirou dez Nocauteou no primeiro round E chamou um grande nome É de atleta assim que a gente gosta sempre de ver Se você fosse marcar a luta Qual seria o próximo passo? Daria o Bounico E qual seria uma segunda opção pra ele? Pois é, Cezão A gente tem uns nomes interessantes ali De repente o Iron Petrosian Se quiser pensar mais Sonhar mais alto Alguém do ranking Seria interessante contra o Michel Pereira no Brasil A gente tem um provável evento, né? No segundo semestre Ou como eu citei aqui Por que não o Chris Weidman, né? Já que ele O Chris Weidman tá sem luta marcada Tem todo aquele contexto Da rivalidade com o Bruno Blindado Seria a oportunidade também do Bruno Huck vingar ali O mentor Seria interessante demais De ver esses dois combates ali que eu citei Essa resenha é oferecimento da Steak Clique no link do comentário fixado Faça teu cadastro Utilize o cupom Superlutas E aproveite Bônus de boas-vindas Bônus também E claro, até apostas grátis A Steak Ofertando Muitas promoções Pra você que vem aqui do Superlutas E não esqueça, hein? De acionar o sininho Se inscrever no sinal No nosso canal E deixar o like Pra você não perder Absolutamente Nada Tamo junto E que vitória Dúbito no Hulk Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri